Bom dia, boa tarde. Cá estamos novamente, depois de não ter um pós-jogo contra o Bragantino, que foi uma vergonha dada, que nós não conseguimos ganhar do time reserva do Bragantino. Cá estamos pulando ele para Guarani e São Paulo, no Brinco de Ouro, em Campinas, hoje válidos pelo Campeonato Paulista 2024. É complicado, nós como são paulinos, o jogo acabou de acontecer e nós falarmos sobre isso. Mas o São Paulo começa, parece que o ponto inicial é que o Carpini está quase chegando no pardal. Ele tentou mudar um pouco a configuração do time. Ele tentou mudar a configuração do time, ele tira o Luciano e ele espeta o Ferreirinha e o Eric e coloca o Michel Araújo no meio campo. A mudança da produção do time, da velocidade do time, da intensidade do time é nítida, é nítida. Só por ele tirar o Luciano. Ele tirou o Luciano do meio campo, que não criticando o Luciano, mas o Luciano não é meio campo. Ele tira o Luciano do meio campo, coloca o Michel Araújo e o time transiciona mais rápido, agride mais. E no primeiro tempo, o São Paulo perde uma enxurrada de gols. Porque todos os setores do meio campo para a frente de São Paulo produziu muito. Tanto o setor do Ferreira, quanto o setor do Michel e quanto o setor do Eric. Um time muito produtivo, muito rápido e muito intenso. Calhou que o gol veio de um pênalti. De um pênalti muito bem marcado, mas o time perdeu muitos gols. O Caleri perdeu gols que eram para ter sido feitos. O Ferreira passou perto. O Eric furou uma bola um pouco à frente da marca do pênalti, que também era para ser gol, mas o São Paulo produz muito. E por uma jogada à direita do lateral do Guarani, que evita uma saída, o São Paulo vai lá e toma um gol. Aquele nítido gol que não pode acontecer do escanteio. Uma coisa é o cara cruzar a bola, o cara cabecear e entrar no gol. Outra coisa é a bola sobrar, ela cair no chão, no escanteio. Uma falha, um apagão, um erro dessa desorganizada zaga São Paulina, desse desorganizado São Paulo, desse time esquisito, desse time que perdeu todas as características do ano passado. Foram perdidas, o time não sustenta mais nada. Ao apagar das luzes do primeiro tempo, me toma um gol. Aos 50 minutos, quase 51 do primeiro tempo, me toma um gol. É um desorganizado São Paulo. E volta para o segundo tempo, o Carpini, ele nem espera. Ele já coloca o Lucas logo, ele já coloca o Lucas e o Bobadilha. E o São Paulo tenta, tenta, tenta. O Lucas tenta, o Bobadilha tenta. Esse time meio travado. Ferreirinha não correspondeu como deveria. O Michel é rápido, é agressivo. Mas o que podemos colocar nisso é que o time não produziu no segundo tempo. O São Paulo não produziu. O Carpini, ele mostrou que ele não teve o ideal tático que ele montou no primeiro tempo. Talvez ele colocou no desespero. Ele não conseguiu manter esse ideal tático para o segundo tempo. O Guarani veio com os blocos baixos, espetou dois jogadores de velocidade para explorar o contra-ataque. Mas a ineficiência do São Paulo é uma coisa visível. É uma coisa visível que, na minha visão, é o que caracteriza esse time de São Paulo, do Carpini. É a falta de produção de ataque com efetividade. Primeiro tempo produziu, teve chance pelo menos de fazer 2x0. E não era para ter tomado o gol, mas tomou, filho da sua grande desorganização, que é o São Paulo. E ele substitui, ele tira o Michel e coloca o Luciano no segundo tempo. Aí ele tira o Ferreira e coloca o Rato. E o time tenta... Primeiro ele coloca o Rato. O Rato tenta algumas jogadas, cria algumas coisas pela ponta. Mas nada que seja efetivo. O Rato mete uma bola na trave. É mostrando que precisa ser titular de São Paulo, evidente. O Rato. Ele coloca uma bola na trave ali no segundo tempo. E ele coloca o Luciano, já como um segundo atacante, jogando ali perto do Caleri. Também não produziu nada. E furou uma bola também ali. Eu não sei por que ele colocou o Luciano. Nada contra o Luciano. É um jogador importante aí nesses últimos anos do São Paulo. Mas não sei por que ele colocou. É uma necessidade de colocar o Luciano. É uma necessidade... Não entendo da forma que eu posso colocar isso. Mas é uma necessidade que, quando ele coloca o Luciano, ele coloca dois atacantes. Aí fica o Luciano e o Caleri enfiado no meio dos zagueiros do Guarani. Entende? Não acontece nada. Não acontece efetivamente nada. Ele espeta os dois e os dois ficam lá. E a chance que teve, o Luciano furou. O Caleri não conseguiu clarear para alguns jutos que tentou. Mas colocou. Ele travou o São Paulo no ataque. Thiago Arpinho. Travou o São Paulo no ataque. Porque o time tinha um meio campo bom. Com o Pablo, o Bobadilha e o Lucas. Mas você coloca dois. Você perde dois jogadores ali. Porque o Luciano não é um jogador completamente movimentável. Ele não movimenta muito bem. Não sei o que acontece. O Luciano não está em uma boa fase. Mas ele tenta colocar o Luciano. Pelo motivo, eu não sei. Mas o São Paulo, o fato é que o São Paulo, mais um jogo, o São Paulo não consegue a vitória. E a vitória escapa do São Paulo. E principalmente no segundo tempo, um time ineficiente. Um time ineficiente e muito desorganizado. E muito desorganizado. Uma das coisas que mais me intriga, que mais me intriga como torcedor, é pensar que o Carpini tem nove jogos. Nove jogos. Em nove jogos. Em nove jogos. O São Paulo consegue perder quase todas as características que o fizeram ser campeão da Copa do Brasil ano passado. Ele consegue perder quase todas as suas características. O Dorival Júnior é caracterizado por organizar o time. O São Paulo era completamente organizado. Todos os setores do campo. O São Paulo era completamente organizado. Se perdeu essa organização. Se perdeu. Começa o jogo e é chutão na frente. E é lançamento na frente. E é um deus do Zakuna. É uma loucura. O time não trabalha a bola. Você não tem transições rápidas de jogo. No primeiro tempo, isso foi mais forçado nem pela organização tática, mas pela característica dos jogadores. Você vê que eles não estavam organizados em campo. Eles estavam agredindo. Agredindo cada um dentro do seu bloco. E o Eric e o Ferreirinha são agudos. São muito agudos. Então você coloca os dois, você será agudo. Mas não tem uma bola parada, organizada. Você não tem uma transição rápida. Os jogadores se aproximando para receber o passe. Passar na frente. É muito pela individualidade. Você vê no segundo tempo, o Lucas entra. Ele entra, mas o time... Ele não tem com quem trabalhar muito. O time do Guarani muito fechado, ele tem que ficar partindo por participações individuais, jogos individuais. Você não tem associação entre os pontos, com o Lucas no meio. Uma bagunça completa. Então, a estimativa desse São Paulo... Eu não direi para o ano. Mas para o Campeonato Paulista, o São Paulo está na vice-liderança, mas empatado com o São Bernardo. Com o jogo a menos. Mas é preocupante. É preocupante. E não é preocupante só pela tabela. Porque eu acredito que o São Paulo passe. Eu acredito que o São Paulo passe. Mas é preocupante que quando o time manteve exatamente as mesmas coisas que o Dorival tinha feito, o time manteve as características e manteve as vitórias. A partir do momento que o dedo do novo treinador começa a ser colocado em xeque, diz Falx, com o elenco bom, diz Falx. São Paulo teve, mas com o elenco bom. E ele não consegue padronizar isso e, muito menos, lidar bem com isso. Ele não consegue lidar com essas alterações. Isso precisa colocar uma pulga atrás das nossas orelhas. Porque o São Paulo não é o mesmo. E esse São Paulo é pior do que o do ano passado. E na minha humilde visão, a cada jogo que passa, a desorganização tática, a promoção tática, o jogo propositivo, o jogo trabalhado, o jogo defensivo, é uma bagunça completa. É uma bagunça completa. E você fica dependendo de lampejos de jogadores que são um pouco diferenciados. Você contra o Bragantino depende do lampejo de quem vem do banco, o Eric. Hoje você produz um primeiro tempo inteiro com uma consistência desse mesmo Eric e com o jogaço do Ferreirinha. Então você necessita de jogadores diferentes para conseguir colocar o seu jogo. Uma coisa é você empatar difícil com um time ruim, com um time médio, com um time médio, mas organizado. Isso mostra o trabalho do treinador. Agora o São Paulo tem um bom time, mas não consegue impor isso. E ele teve a semana inteira para trabalhar. Para trabalhar e organizar esse São Paulo que enfrentaria o Guarani. É uma bagunça. O São Paulo de 2024 é uma completa bagunça. E o que esperar, eu não sei. Eu não sei o que esperar. Mas como São Paulino, eu tenho esperança. Porém, porém, a área racional da minha cabeça, do meu cérebro, diz que o São Paulo não vem por um bom caminho esse ano. E esse bom caminho pode produzir coisas ruins no futuro. Porque nós temos uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro a serem disputados. E com esse padrão, com esse padrão, não ganhando do reserva do Red Bull Bragantino, não ganhando do Guarani, não ganhando do Mirassol, com jogo complexo, eu compreendo, e perdendo para o Santos dentro do Morumbis, lotado. É complexo, é complexo. O São Paulo não vem bem. E o São Paulo, o Santos, é o Santos, ok. É um time de Série B. Mas perdeu para o Santos. Mesmo sendo o Santos, perdeu. Time de Série B. Mirassol, não era para ter ganho. O time reserva do Red Bull Bragantino deveria ter ganho. E deveria ter ganho hoje de um time que está disputando para não cair no Campeonato Paulista. É preocupante. É preocupante. E eu não vou brincar hoje o quase pardal, mas é preocupante o que o São Paulo vem apresentando. E a cada jogo, aquilo que nós tínhamos como esperança, vem se desfazendo na desorganização que é produzida no Tricolor Paulista. Vamos ver como essa semana vai se desenrolar. Temos um próximo jogo contra a Inter de Limeira lá em Brasília. Não faço a mínima ideia do que esperar. Não sei o que o Carpini vai arrumar. Mas as estimativas e o prognóstico do São Paulo Futebol Clube, pelo menos neste momento, é um prognóstico preocupante. Para os mais de 20 milhões de torcedores são paulinos em todo o Brasil e todo o mundo. Tamo junto. É nós. E se você tem algum São Paulino e São Paulina ou um secador, mostre esse vídeo para ele. E é nós. Tamo junto. E até a próxima com mais regularidade. Tamo junto. Vamos, vamos, Tricolor Paulista.